Esse negócio de vai dar tudo certo é mentira Mentiram pra você Não vai dar tudo certo Você vai ser apunhalado muitas vezes pelas costas Você vai ser jogado umas vezes na cova dos leões Você vai andar algumas vezes pela fornalha enquanto estiver nessa terra A garantia é que no final A recompensa vai fazer ser esquecida a dor do processo Eles podem até tentar me enraquecer Mas eu estou sempre vivo pra fortalecer Ele é meu guerreiro toda noite e dia Dia por dia Eles podem até tentar me enraquecer Mas eu estou sempre vivo pra fortalecer Ele é meu guerreiro toda noite e dia Dia por dia Eu faço cash com o nome de Deus Muitos talentos só que Deus me deu A culpa não é minha se ele não te deu Não mexe no mambo porque isso não é teu Cabo tá com inveja porque eu amo Deus Diz que não me curto ninguém se rendeu Muitos já tentaram mas enfraqueceram Vieram com o hangar mas não me venceram E na nossa vibe ninguém se perderam Vieram com a bofia mas não me deteram Eu tô com Deus e Deus tá comigo Não me chama o E não somos amigo Muita doença fora de perrigo O cap está preso porque eu dou castigo Muita verdade que até vou insumínio Matei saudade e me chamo assassino Vou louvar a Deus depois tô com o sino Isso é talento do mundo infinito Não tenta comigo porque é suicídio Eles podem tentar me enfraquecer Mas Deus tá sempre vivo pra fortalecer Ele é meu guerreiro toda noite e dia Dia por dia Eles podem tentar me enfraquecer Mas Deus tá sempre vivo pra fortalecer Ele é meu guerreiro toda noite e dia Dia por dia Ele é meu guerreiro toda noite e dia Dia por dia Eu digo obrigado a Deus Procurar da minha negra e dia Pai Isso aqui é só pecado Por isso o Brasil paraíso terminando Corro atrás do moção Encontro o rap e eu continuo no sono Trabalho sujital Mano soleta, seu riso, seu sonho Olha pra mim Lembra-me só do dedo no meu caminho Sorro, desculpa, arrependo o moninho Eu chorei quando perdi meu paizinho Pai A vida é da volta Hoje é a primeira que inveja a minha boca Tanto nem combate, vivem vida louca Na cima a faca Não morda no tuor Te fico Ele é meu guerreiro toda noite e dia Eles podem tentar me enfraquecer Mas Deus tá sempre vivo pra fortalecer Ele é meu guerreiro toda noite e dia Dia por dia Eles podem tentar me enfraquecer Mas Deus tá sempre vivo pra fortalecer Ele é meu guerreiro toda noite e dia Dia por dia Mas eu aprendi uma coisa hoje Uma coisa que eu já sabia Depois eu esqueci Mas depois eu reaprendi com mais ênfase É o seguinte Pode ser que o amanhã não exista Então temos que viver hoje ao máximo Tchau 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 Tchau